Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ e é com muito prazer que eu venho aqui mais uma vez falar sobre a série Round 6 ou Round 6 que é uma série que, meu, parou a Netflix, é a série mais assistida do momento meu, todo mundo vê Round 6, é incrível como essa série está virando uma febre, virou uma febre assim como foi lá Casa de Papel, Soldier Thinks, Dark, entre várias outras séries que viraram simplesmente uma febre na Netflix. Bom, mas antes de continuar esse vídeo sobre teoria sobre data de lançamento da próxima temporada, pessoal, larga a mão no like gostoso o like ajuda demais a entender que você gosta desse tipo de vídeo, também fique nesse canal Invasão HQ, estou aqui quase todos os dias ou todos os dias da semana indicando filmes e séries, teorizando também agora, né? E também siga-nos no Instagram, o link está na descrição, eu deixo todas as listas de Tudo da Vida lá no Instagram, beleza? Bom, nós temos algumas teorias, né? Eu pensei em algumas coisas, assim, cheguei a algumas teorias e também vou falar sobre a data da possível estreia da segunda temporada, se vai ter ou não o que eu pesquisei, tá bom? Mas eu tenho algumas teorias para compartilhar com vocês e a primeira dessas teorias que eu tenho, a número 1 é a exploração dos capangas a exploração no sentido de explorar a história, né? Os capangas, aqueles caras que usam aquelas máscaras que pareciam os botões do Playstation até eu falei no outro vídeo, né? Que inclusive não é o botão do Playstation é do jogo original, né? Tudo bem, eu já entendi Pessoal, a exploração desses capangas é algo muito misterioso ali, né? Eles não mostram os rostos, a gente consegue ver de relance ali na série eles comendo e tal, como que eles se comportam Então, possivelmente, nós teremos um episódio explicando como esses capangas chegaram ali, o porquê eles estão ali Na verdade, assim, a minha opinião é que de alguma forma eles participaram, alguns desses capangas, ou quase todos eles participaram dos jogos passados porque, pelo que a gente sabe, esse jogo existe lá desde os anos 90, né? Não são ganhadores, eu não acredito nisso porque é muita gente para ter vários ganhadores ali eu acho que não são ganhadores mas sim, de alguma forma, participantes Agora cabe a gente entender como isso vai funcionar se isso for explorado e se for para esse lado Por quê? Porque o que acontece é o seguinte as pessoas que perdem os jogos, elas são eliminadas, né? Lembrando que se você está nesse vídeo, tem spoiler, tá ok? Então, se você não viu a série, vai assistir a série primeiro Essa é das minhas primeiras ideias que poderiam ser exploradas na segunda temporada explicando um pouco como esses capangas chegaram ali eu acho que isso, possivelmente, acontecerá na segunda temporada Isso aí eu já ouvi falando em alguns lugares inclusive já teorizei com alguns amigos que o irmão não morreu A gente viu que o vilão da máscara preta deu um tiro no próprio irmão ele caiu lá do penhasco mas a gente não viu efetivamente corpo a gente não viu o cara depois disso, né? Então, na minha opinião ele está vivo vai continuar na ilha para tentar desmantelar toda essa facção, né? que é uma facção criminosa e ele, para mim, ele está vivo tá bom? De alguma forma a gente sabe que foi terrível, né? cair daquela altura o cara levou um tiro e caiu mas em séries e em filmes tudo é possível pode ser que o cara lá esteja nadando sei lá, de alguma forma ele acabou se salvando e, na minha opinião, ele está vivo e vai voltar tá bom? A minha quarta teoria é que o Jin Hoon, né? Pessoal, sou péssimo para os próprios nomes mas é que ele vai voltar para o jogo isso a gente já percebeu e nessa volta para o jogo para mim ele vai se aliar ao John Ho John Ho, né? que é o policial que caiu lá na minha opinião eles vão se unir de alguma forma eles vão se aliar e o Jin Hoon ele vai voltar para tentar também desmantelar essa facção porque, afinal de contas ele ficou muito amargurado com tudo que ele viu muito traumatizado, né? ele foi o grande vencedor então, para ele ganhar todo mundo morreu, né? então é isso que a gente viu, né? a não ser alguns participantes que não voltaram para o jogo não retornaram para o jogo mas todo mundo que jogou morreu então ele ficou muito amargurado com isso então acredito muito que ele vai se aliar ao policial para tentar desmantelar essa facção de dentro para fora, né? a teoria número 5 é que o vilão da máscara preta vai morrer nos braços do irmão eu acredito muito nisso porque me lembra até muito Star Wars, né? que o Darth Vader ele praticamente morreu nos braços do Luke no último filme das antigas então isso aconteceu no Star Wars meu espero não ter entregado spoiler mas eu acho que nessa altura do campeonato você já assistiu Star Wars, né? mas enfim ele, para mim ele vai morrer nos braços do irmão e nos momentos finais ali da vida dele ele vai se arrepender de tudo que ele fez e vai tentar explicar a motivação, né? vai tentar explicar o porquê que ele que ele chegou até ali o porquê que ele fez tudo que ele fez e no final das contas a gente vai ficar meio dividido nesse discurso porque provavelmente será um discurso onde ele acredita que fez alguma coisa boa para o mundo né? lógico, né pessoal? não estou botando a minha opinião aqui eu acho isso totalmente insano mas eu estou dizendo que provavelmente a série vai jogar para esse lado assim como fez no final da primeira temporada com o velhinho, né? a gente até sente um pouquinho de dó do velho mas depois o cara fez uma atrocidade arquitetou todos aqueles jogos por pura diversão e também ele tinha aquela coisa da ética moral não acreditava mais no humano nos seres humanos e tudo mais tinha algum fundamento por trás na opinião dele então na minha opinião o vilão da máscara preta vai morrer nos braços do irmão policial pelo menos é isso que eu acho e a minha teoria para essa segunda temporada é que o Jim Rui ele vai virar o chefão o novo chefão no lugar do cara da máscara preta posso estar viajando total, pessoal mas o que eu entendo é que o cara da máscara preta também deve ter se transformado em algo que ele não era assim como possivelmente acontecerá com o Jim Rui posso estar viajando mas eu acredito que tem todo o potencial porque o cara já está com ódio no coração já está com raiva pode ser que lá ele encontre outras respostas para as coisas coisas reveladas plot twists entre várias outras coisas que nem a gente está esperando então devido a algumas motivações algumas coisas eu ando pensando aqui mas eu não vou falar nesse vídeo mas eu acho que o Jim Rui ele vai se tornar um novo chefão para ter uma terceira temporada bom, agora falando da data da estreia pessoal vou falar o seguinte isso aqui é uma ideia minha a série o tempo todo ela foi feita sim pensando numa segunda temporada não é possível tem muita muito gancho muita coisa que fica ali no ar que você acaba não entendendo logicamente a série ela é fechada a primeira temporada ela é fechada mas existem algumas pontas ali para serem explicadas na segunda temporada principalmente o final da primeira que o rapaz volta ele quer voltar para o jogo ele pega o cartão e ele sai do avião ele tipo abandonou tudo novamente para continuar no jogo porque ele quer vingança pelo que eu entendi então tem sim uma ponta para a segunda mas o próprio criador da série dando algumas entrevistas ele já falou que ele ficou muito cansado muito sobrecarregado porque ele fez praticamente tudo sozinho para se realizar essa série ele está muito feliz com o acontecimento da série com o sucesso da série mas ele fala que não não tem certeza se vai fazer uma segunda temporada porque ele é um cara muito difícil de trabalhar em equipe ele mesmo fala isso mas ele vai precisar de uma equipe para trabalhar numa possível segunda temporada agora é caô isso é caô claro que o cara vai fazer segunda temporada mas também depende muito da Netflix então o que a Netflix vê sucesso é business é grana a série está fazendo muito sucesso já fez já tem camiseta boneco máscara vendendo virou uma tendência então Netflix é lógico que vocês vão renovar essa série não tem como então eu acredito muito 90% de chance de que sim e se isso acontecer possivelmente eu li em alguns lugares inclusive sites americanos e por causa de toda a produção que terá que ter a segunda temporada se tiver já vai começar e muito em breve eu trarei aqui para vocês se eu souber de mais alguma novidade mas tudo indica que no começo do ano de 2023 será lançada a segunda temporada de Round 6 assim esperamos não é nada definitiva só especulação devido a algumas coisas que eu li mas eu espero muito que sim antes disso eu acho muito difícil porque a produção é muito muito incrível já viu Round 6? gostou? deixa aí nos comentários e se você quer teorizar também aqui fica à vontade manda aí comenta e deixa o dedo no like também obrigado por tudo até a próxima é nóis Música Música Legenda Adriana Zanotto